Humilde Lice Fez O Filho, o Pai, voltou E a sentada Sua desta hoje está Deixou o Espírito E prometeu que um dia vira-me buscar Oh, quanto amor Se entregou, meu Jesus Tua graça é melhor que a vida Eu não sei viver O Filho, o Filho, o Filho Humilde Lice Fez Deixou o céu pra me salvar Oh, 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 pagou o que era meu Sangrou, morreu em meu lugar Oh, 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 oh O Filho, o Pai, voltou E a sentada Sua desta hoje está Deixou o Espírito E prometeu que o dia virá me buscar Oh, 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 oh Oh, quanto amor se entregou Meu Jesus Tua graça é melhor que a vida Tua graça é melhor que a vida Tua graça é melhor que a vida E eu não sei viver sem Ti Tua graça é melhor que a vida Tua graça é melhor que a vida Tua graça é melhor que a vida E eu não sei viver sem Ti Vivo, vivo O Cordeiro vivo O Cordeiro vivo Vivo, 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 vivo Tua graça é melhor que a vida E eu não sei viver sem ti Tua graça é melhor que a vida Tua graça é melhor que a vida E eu não sei viver Tua graça é melhor que a vida Tua graça é melhor que a vida Eu não sei viver sem ti Tua graça é melhor que a vida Tua graça é melhor que a vida E eu não sei viver sem ti Obrigado.